Eu me apaixonei por uma mina errada E tá sendo difícil esquecer aquela sentada Ela é daquelas que trampa na madrugada Muito gostosa, muito safada Eu me apaixonei por uma mina errada E tá sendo difícil esquecer aquela sentada Ela é daquelas que trampa na madrugada Muito gostosa, muito safada Inesquecível o jeito que ela usa a boca Tô viciado na pegada da garota Ela me joga na cama, rasga minha roupa Pula por cima, rebola com força A malandra me levou pra cama Deu chá de trança e levou minha grana A malandra me levou pra cama Ela foi embora e me deu chá de trança Ela foi embora e me deixou sozinho Por isso apertei o play com os amigos Vamos pra noite onde tem baile Fala rinha, fala você Vamos colar, calça no Murilo e na LT Veio com o beat agressivo Ela desceu até o chão Eu esqueci minha ex porque ela me deu um gelão Eu me apaixonei por uma mina errada E tá sendo difícil esquecer aquela sentada Ela é daquelas que trampa na madrugada Muito gostosa, muito safada Eu me apaixonei por uma mina errada E tá sendo difícil esquecer aquela sentada Ela é daquelas que trampa na madrugada Muito gostosa, muito safada Tô namorando com uma mina Só que eu acho que não dá mais certo Nós terminamos por aqui Chega, acabou o perreco Eu amo ela e ela me ama Só que esfio a cama O fogo que tinha antes acabou Por causa dos filmes do perreco Discussão e a radiação Que fez tudo isso se derramar no chão Hoje eu acelero igual o massa Troquei o cinema em nosso passeio na praça Pelas bebida MD Garrafa de Jack Geno gelada Então solta o grave que é o Murilo e o LT Se essa estoura acho que passa na TV Mal fita tá na voz do GP e do SP Se o Bruno e o Colá O Xandex bolo beck Essa é a vibe do meu bondão É zona norte então segura o refrão Tô com quatro puta de BM na Fernão Tentando esquecer minha esquerda É uma tiração Eu me apaixonei por uma mina errada E tá sendo difícil esquecer aquela sentada Ela é daquelas que trampa na madrugada Muito gostosa, muito safada Eu me apaixonei por uma mina errada E tá sendo difícil esquecer aquela sentada Ela é daquelas que trampa na madrugada Muito gostosa, muito safada Nunca se iluda na mão de vagabunda Ela é assim, sentimento Só pode lutar É no barco jogueiro Essa é a visão É uma louca É o rinhã É o GP Na contramão do mundão Na contramão do mundão Diga Diga